Caros lojistas e consumidores, veja como manusear corretamente as cordas más a ferro. Abra a embalagem plástica e, se possível, mantenha a corda dentro da embalagem plástica. Com uma tesoura, corte os fitilhos azuis que sustentam a corda. Comece tirando a corda pelo centro do rolo. Esta é a maneira correta para desenrolar a corda e ela manter-se estruturada do início ao fim. Conheça mais sobre os nossos produtos em nosso canal do YouTube e siga-nos em nossas redes sociais. Tchau.